A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado, Gabriel. Porque, vai! Porque, e eu, eu tenho um pedacinho de pêro, mas tem o pedacinho de pêro, que é um pedacinho de pêro, que é um pedacinho de pêro, que é um pedacinho de pêro. É claro, isso é um pedacinho de pêro, é um pedacinho de pêro, Ok. Então, eu vou te perguntarmos, olha, o decreto normal, contando uma pedacinha do Cabra Sônia do Meuslios, que, a ser circuncada, viajando a calceta de atribuição dos dois pedacinhos públicos, para que não fossem trazendo a arte e o pedacinho de atribuição, para que não fossem não tem tanto imperativo que não dá essa dimensão portanto, não tem nada, por exemplo, na Oficial do Estado do Brasil. Então, essas portanto já ficam muito muito mais graves, provavelmente, as pessoas estão escutando, e é uma parte que tem que ter batalhado. Foi uma importativa de se mudar de uma diretividade cotidiana, que não alterava-se muito tempo, a maioria dos muito pendentes, pois se não era um contra esse empreendedor, porque o próprio computador tem que estar falando na altura do governo, que não é um problema de ter oração, e a gente ainda não tem nada, quando quando a senhora está recuperando a acima dessa problema, e a gente ainda não tem nada. Como eu paro a enfrentar a acima dos números, que não tem acesso a ser um carro para ter, que não a interesse da família do audiofrente é consolidado, é só que a guarda a honra da sociedade que me discutiu, que é a discussão da dessas elementos que estão noirs correndo das pessoas, que não tem nada, que não é um problema de acordo pela sua monitorada de violência, Eu também tenho um consumo de um tempo de sobrança de um ambiente em doente, mas não tenho nada que usar, mas não quero fazer o nosso negócio aqui, mas qualquer coisa que você tem que fazer, eu vou deixar o meu trabalho que eu tenho que fazer. E é um negócio de um negócio que eu quero saber que o meu negócio está configurado, sobre que o negócio é mais caro para o meu carro, o meu negócio. É importante que o negócio é que o negócio está muito com o nosso negócio, que seria só um pouco do que a cidade é que o nosso próximo criação do nosso trabalho O meu amigo vai dar isso que o meu irmão da noite foi um bom dia é um bom dia com o meu irmão que é um bom dia é um bom dia que o meu irmão que está com o meu pai o que o seu filho é um bom dia que está lá e o que é que o meu irmão é um bom dia que o meu pai é um bom dia Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em dois casos, agora virou pela mão do foda da cidade de Rio, na verdade, porque o governo de Rio que era uma vida de papel na filófala, em sua vida, para o que parou-se-se pôr-vou-meu,EO, em reservation, na terra, para poder apoiar a vida de uma vez. que não acompanhança e 2.7 um setembro, enquanto nossa ajuda hoje. O que é o que é o que é o que é?